Oração do Salmo 91 Você quer ser blindado no mundo espiritual Você quer ser protegido Você quer se sentir seguro Você que está com dificuldade para dormir Você sente medo, ansiedade, pânico Você que está se sentindo aflito Angustiado Você que sente que está sob uma opressão maligna Vítima de seta maligna De palavras de maldição que foi lançada contra a tua vida Eu quero orar por você Fique comigo até o final Porque eu vou estar orando por você Deus vai repreender todo o mal da tua vida Esta é a oração poderosa Do Salmo 91 Nós fazemos aqui um ato profético Oramos, lemos o Salmo 91 Em seguida oramos pelos pedidos de oração Por isso é importante A primeira coisa que você precisa fazer É deixar o seu like neste vídeo Deixe o seu joinha Isso é importantíssimo demais Muitas pessoas vêm Assistem, recebem a oração Mas não deixam o joinha E com isso nós não vamos Alcançando pessoas que não conhecem o nosso trabalho Então é importante você deixar o seu joinha Para que o YouTube recomende este vídeo Para mais pessoas que não conhecem ainda o nosso canal E assim vão receber a oração E ser abençoados também Em seguida você vai deixar nos comentários O seu nome E o seu pedido de oração Porque após o ato profético De ler o Salmo 91 Nós estaremos orando pela tua vida Crendo no agir de Deus Então deixe o seu like E nos comentários Deixe o seu nome E o seu pedido de oração Quero convidar você Que ainda não é inscrito A se inscrever Ativar o sininho E todas as vezes que sair vídeo novo Aqui no canal Você vai ser avisado Vai chegar no seu celular E você vai ser abençoado Edificado Através das orações E da palavra de Deus Que ministramos Aqui Eu sou o pastor Jefferson Alves E se você quer conhecer mais O meu ministério Me segue lá no Instagram Me manda uma mensagem Lá no direct Vai ser uma honra Falar com você Que Deus abençoe a tua vida Então vamos lá Salmos 91 Quero convidar você A ler juntamente comigo E enquanto nós fazemos Esse ato profético Irmão Deus vai quebrar Toda a maldição da tua vida Deus vai repreender você Esse Salmos Representa refúgio Fortaleza Segurança E é isso que Deus Vai fazer na tua vida Ele vai proteger você Vai proteger sua família Sua casa Vai blindar você De todos os ataques Do inimigo Porque estamos Em uma guerra espiritual E nós vamos vencer Com armas espirituais E de que forma Nós conseguimos É através da oração Amém Salmos 91 Você que não tem A Bíblia Sagrada No momento Você pode acompanhar Aqui na descrição Desse vídeo E eu vou lendo E você vai repetindo Aí comigo E logo em seguida Quando acabar O Salmos Nós estaremos Orando pela tua vida Vamos lá Salmos 91 A palavra do Senhor Nos diz assim O título A segurança Daquele Que se refugia Em Deus Diz assim A palavra do Senhor Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi Do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio Minha fortaleza E nele Confiarei Porque ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo Das suas asas Te confiarás A sua verdade Será O teu escudo E broquel Não terás Medo Do terror De noite Nem da seta Que voe de dia Nem Da peste Que anda Na escuridão Nem Da mortandade Que assola Ao meio-dia Mil Cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas Não chegará A ti Somente Com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo Fizeste A tua Habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga Alguma Chegará A tua tenda Porque aos teus anjos Dará ordem Ao teu respeito Para te guardarem Em todos Os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé Em pedra Pisarás O leão E a cobra Calcarás Aos pés O filho Do leão E a serpente Porquanto Tão encarecidamente Me amou Também Eu O livrarei Poluei Em um retiro alto Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela O retirarei E o glorificarei Partaloei Com longura De dias E lhe mostrarei A minha Salvação Feche os seus olhos Estaremos orando Agora por cada Pedido de oração Aqui feito Nos comentários Senhor Meu Deus E meu Pai A palavra Em que acabamos De ler Essa palavra Poderosa Nos mostra Que o Senhor É quem é A nossa proteção Por isso A Deus Vai blindando Vai guardando Vai protegendo A cada um Pai Que está acompanhando Essa oração Que o Senhor Venha Pai Nos proteger De todo o mal De todas as tentativas Do inimigo Para tentar Nos destruir Nos matar Mas aquele Que está No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Pode descansar Pode confiar Porque o Senhor É quem nos guarda A nossa Verdadeira Proteção É estar no Senhor Porque mil Podem cair Ao nosso lado Dez mil A nossa direita Mas Não seremos Atingidos O Senhor Não vai permitir Com que nenhuma Praga chegue Até a nossa casa Nenhuma peste Nenhuma Enfermidade Porque o Senhor É fiel Alcança Senhor A cada coração Ao coração Aflito Angustiado Desesperado Que está em pânico Traz a calma Pai Traz o refrigério Essa pessoa Que se sente insônia Não consegue dormir Ou sentir ansiedade Senhor meu Deus Toca agora Toca de uma maneira Especial E vai arrancando Toda ansiedade E que ela possa Deitar A dormir E descansar E entender Que o Senhor Está cuidando Acampa anjos Em nossa casa Em nossa volta Protege-nos De todo mal Nos livra Da mão do homem sanguinário Das mãos do assaltante Nos cobre Com teu sangue E repreenda Senhor Todo mal Da nossa vida É o que nós Te pedimos Em nome De Jesus Vá dormir Hoje tranquilo Entendendo Que o Senhor Está cuidando De você E que o Senhor Repreendeu Todo mal Da tua vida Da tua casa E que ele Está zelando E cuidando De cada detalhe Da tua vida Você crê? Digite aqui Nos comentários Eu creio Na minha vitória Digite aí Profetize sobre a tua vida Se não deixou Seu like Deixe o seu like Ative o sininho Um forte abraço E a paz Do Senhor Deixe o seu like 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 Deixe o like